Fala aí galera, vou mostrar aqui pra vocês O carro tá com a bateria arriada Mas antes de dar partida nele aqui Vou mostrar pra vocês que a bateria do carro tá realmente arriada Vocês acompanham a eficiência desse carregador aí Tá ligado lá Quebrei a cara, quase que não pega e pegou agora Que eu desliguei, eu esqueci o farol de milha ligado Quebrei a cara Tentei um monte de vezes Desliguei tudo e fui colocar o carregador aqui Foi o tempo da bateria dar uma descansada Ela conseguiu recuperar um pouco Aqui eu vou colocar um pouco aqui no carregador Ligando ele aqui Se ele dá uma carga boa aqui Pelo menos uns 5 minutinhos pra eu dar uma saída Apesar do alternador segurar Mas é porque eu vou bem próximo Talvez não carregue a bateria Quebrei a cara e ia mostrar pra vocês O sistema da partida auxiliar dele Que ele tem auxiliar de partida Você pode ir do jeito que ele tá aí Você pode dar na chave Vou mostrar aí pra vocês Ele tá ligado lá Vou dar na chave aqui Não danifica o carregador lá E aí Dei na chave e tudo Continuou funcionando perfeitamente Descarregador escroto É top demais E aí E aí E aí